Salve galera internauta, estamos aqui mais uma vez... Peraí, começa... Começa de novo... 3, 2, 1... Ei, ouvimos na Rede Globo? Salve galera internauta do nosso Quindim Cultural. Estamos aqui mais uma vez no Dia Duras Gastronômicas, nosso bar parceiro aqui do nosso Quindim Cultural, pra registrar mais um show aí do nosso grande amigo parceiro, Décio Ferré, juntamente com o Fabrício, seu parceiro aí do stand-up que ele vem fazendo, e eles vão conversar um pouquinho rapidamente com a gente, um pouco de mais esse show que vai rolar logo mais aqui no Dia Duras, e eu já aproveito pra agradecer a presença de vocês pessoal. Muito obrigado Fabinho, até meu parceiro. Agradecemos. Sim, eu sempre. Qual a expectativa aí pessoal em relação a mais esse show aí que vocês vão fazer logo mais aqui no Dia Duras, pra esse público que já tá aqui comendo, bebendo, aproveitando o espaço aqui, como é que é pra vocês mais esse show aí? A expectativa é aqui desprezada, né? Com certeza. Se não acontecer, vai ser uma coisa muito, muito difícil. Mas como eu sou malandro, eu trouxe o Fabrício, que tem o stand-upzinho na veia, bom. Sim. Pra quem não conhece, tem o teu programa, o teu canal, o teu programa de rádio, o Fabrício é, não vou dizer uma promessa, mas é uma realidade, o stand-up pelo Tênis. A gente fala que não tem, lembra de suporto no mercado assim, nós somos amigos, pra que o pessoal saiba, eu tinha amigo aí. Com certeza. Pessoal, em particular, e o Fabrício é um stand-up purinho, purinho, e manda melhor, porque muita gente que tá na mídia aí, faz um stand-up na internet, o cara é fera. Sim, é uma, é uma, digamos, é um talento, é uma grande surpresa, cara. Um talento que tá sendo, digamos, desperdiçado, que agora iam ver o professor, ele tem uma galera, ele tem um público. Então, deixa eu ver os comentários. Com certeza, Fabrício, fala um pouquinho da tua, da tua descoberta, não só da tua trajetória de professor, mas um pouquinho de como que tu descobriu aí, só pros internet ficarem atentos aí, saber um pouquinho de como que tu descobriu o stand-up, se foi juntamente com a questão da sala de aula, ou alguma coisa, assim, ou foi paralela, como é que aconteceu isso? Vamos dizer assim, na verdade, alguns descobriram, né, que eu fazia stand-up, eu desde criança, desde bandinho, eu faço as pessoas rir, sim. Eu não era nada forçado, e eu sou muito debochado. Certo. Então, esse deboche aí, já fiz muito bullying na minha vida, já tomei muito bullying também, e aí, isso aí foi amadrecendo, no momento que eu comecei a ser professor, eu comecei a usar essa, uma aula um pouco mais alegre, até porque, da aula, para tudo, não usar noite, o pessoal está muito cansado, o pessoal trabalha amanhã e tarde, se eu não desse uma aula sistemática, eles iam imprimir, então eu precisava acordar eles, então eu falava, fazia piada, aí depois da piada, eu comecei a usar o meu dia-a-dia, de uma forma... Tipo, mais palestras, professor Raimundo, vai? É isso aí. Uma má inspiração, né? Sim, sim. E acho que está dando certo, na sala de aula, com certeza, está dando certo. Sim, sim. Então, tu acredita, que a questão de dar aula, para agonizado, tu aposta que o humor, que a arte, pode, não só te transformar, quem vai ser, quem vai ser aluno ali, mas ao mesmo tempo, dar aquela outra dinâmica, você não contraponta a forma tradicional de se ensinar, que não fica maçante, não fica enjoativo, não é? Na verdade, o humor é pedagógico. Com certeza. É pedagógico. Eu acredito. Eu não fujo da matéria. Sim. Na verdade, tu dá um conceito, de um exemplo. E aí, os meus exemplos são os mais escrachados. Ótimo, a aprovação, Os caras... Os conceitos de um exemplo. Sim, os caras não esquecem nunca. O exemplo dele, e eles esqueciam. O exemplo é a antelate. Então, tipo, não tem como esquecer. Sim, sim. E essa parceira entre vocês, vai ser permanente ou vai ser por alguns shows? Como é que, o que vocês poderiam adiantar? Olha, eu quero fazer show com o Fabrício sempre. Quando eu tiver, ele puder ir comigo, perdendo tempo para fazer. Até porque não, 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 é uma coisa que só agrega, trabalho grego, ele fez para o meu. Como eu falo, eu não sou um estandar, eu sou um humorista. Sim. Eu uso, eu sou o cara que trapaceia, eu sou o cara que... Eu sou um trapacedor. Verdade. Eu uso qualquer coisa que eu faz ele rir. O Fabrício não, eu tenho o stand-up dele. Sim. Eu já uso uma imitação, uma cara, um jeito, uma coisa, uma piada, uma bolada. Sim, sim. Então, eu tenho um stand-up do meu lado. Eu adoro stand-up de Fabrício Félio. Então, enquanto ele quiser, eu estou fazendo. Com certeza. Até, de repente, montar um espetáculo, montar um lance mais elaborado, mas eu acho que o lance daquele contraste do humorista com o humorista que usa recursos de piadas, de personagens, com ele, que é um stand-up, fica bonitinho. Ele chega limpinho, ele chega limpando. Eu surto, surto, ele vem limpando, tem gentinho dele, blá, 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 e agrada, e fica um show de cor completo. Fica uma mistura interessante. Uma coisa legal. Satisfação, pessoal, pela entrevista mais uma vez. E a gente, com certeza, vai registrar o show na íntegra e fazer o que o público de casa que não pode estar aqui hoje possa conferir mais esse show um pouquinho, pelo menos uma prévia e quem sabe não perder os próximos que vêm por aí. Obrigado, Fabrício. Satisfação. Desce. Até o cara. Obrigado, Fabrício. Valeu, mais um abraço, pessoal. Isso aí. Tamo junto.